Na Unifenas, o dia do profissional de educação física foi lembrado com a realização de uma mesa redonda que tratou da questão da superação no esporte. A coordenação do curso de educação física convidou dois professores e um aluno para contar suas experiências como atletas de alto rendimento. Eles transmitiram conhecimentos que não se encontram na literatura. A gente vai realmente fazer um bate-papo interessante e discutir questões relacionadas ao treinamento, questões relacionadas à alimentação desses atletas e trazer um pouquinho da importância do profissional de educação física em todo esse processo de capacitação, de qualificação desse atleta. Participaram da mesa redonda o ciclista e professor Dr. Marcelo Tavares, campeão em diversas provas de mountain bike no país e que chegou a competir em uma prova mundial na África do Sul. O aluno Sanderson Ramos Nunes, atleta de fisicoturismo, campeão da categoria Class 1 do Campeonato Mineiro de Bodybuilding. E o professor César Augusto Costa Rodrigues, triatleta também premiado e que participou em maio do Ironman Brasil, considerada a maior prova de triatlon do mundo. Além de contarem suas experiências, eles também destacaram o papel da educação física nos seus treinamentos. O fato de fazer educação física me ajudou muito na preparação, que o conhecimento que eu tive aqui me ajudou na hora de montar meus treinos, esse tipo de coisa. O triatleta e professor universitário César Augusto destacou o significado do 1º de setembro, data em que se comemora o dia do profissional de educação física. É um dia que a gente celebra uma profissão que cresceu, que é nova e tem hoje uma demanda muito grande no mercado, porque as pessoas realmente aprendendo que saúde, qualidade de vida e atividade física são coisas imprescindíveis para que você tenha uma boa vida.